LADRÃO DO CÉU Você que entende o assunto Você que já roubou muito E diz pra onde correr Corre, corre, corre que ele vem atrás É um assalto, bolsa, dinheiro, celular e pé demais Passa o calçado, corre que ele vem atrás Quando mais cê compra, mais corridas cê faz Corre que ele vem atrás Corre que ele vem atrás Obrigado.